Trabalhar a imunidade de alérgico é muito importante. A gente precisa prevenir dos fatores externos. E sim, as doenças virais e bacterianas são fatores externos que se teu animal ficar doente, ele vai piorar o quadro alérgico. Principalmente porque ele vai ter que tomar outras medicações, talvez antibiótico, talvez mais anti-inflamatório, pra poder recuperar um quadro patológico. E muitas das doenças não tem cura, sinomose, parvovirose. Então é mais um detalhe que a gente tem que tá preocupado. Aí tá isso, mas isso não tem nada a ver com alergia. Tem. A gente não pode ter um animal alérgico exposto a muita doença, porque senão desregula o nosso outro lado. Agora a vacina, ela tem uns detalhes. Tem animal que entra em crise quando a gente vai vacinar, porque mexe com o sistema imunológico. Então quando você for vacinar, tu tens que redobrar os cuidados com a imunização. Tem que subir a imunidade dela previamente, antes de você vacinar. Ah, vou vacinar em dezembro, Thaís. Beleza, novembro você começa a estimular essa imunidade. Thaís, quero fazer o ano todo. Maravilhoso. Muito, muito, muito importante. Não só pra prevenir essa questão do gatilho da crise manifestar, mas também pra outras doenças virem e servirem como gatilho também. Então, trabalha a imunidade durante o período de vacinação. Organiza no teu planejamento. Toda vez que eu vou vacinar, a gente vai trabalhar a imunidade desse animal previamente.